A pressão lá atrás, passou do Rafa, David Neres! Balançou por baixo, teve desarmar, Rafa Silva, pega Perim, David Neres! A tentativa, cai o seco, David Neres para o gol! David Neres roubou, capital segundo, David Neres! Silva, João Neves, a abertura é boa, David Neres! No meio, apitou o gol, Neres fraquinho, voltou para ele e para o gol! O Stead não tocou, agora sim, chegou para o Neres e para o gol!